Você tem uns segundos pra Deus? Então não passa esse vídeo. Olha que palavra abençoada de Deus pra sua vida. Você crê? Este vídeo é pra você. Provérbios 27, versículo 1. Não conteis com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então aqui tá dizendo pra que não se preocupemos com o dia de amanhã, porque Jesus sabe de que é que nós precisamos. Então muitas vezes nós se preocupamos com o amanhã. Ai, eu preciso de trabalhar, eu preciso isso. O que eu vou fazer pra comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Então nós temos que parar de se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. A diferença não é se preocupar o que vai comer, o que vai vestir. A diferença nós traz ela aqui dentro do coração. Quando nós buscamos a Deus, quando nós andamos preparados, quando nós andamos num caminho reto, quando nós perdoamos, nós temos que se preocupar, sim, a buscar o Senhor, porque Ele é digno de louvor, digno de toda honra e de toda glória. Só o Senhor cuida da nossa vida. Ele guia os nossos passos do dia a dia. É Ele que nos acorda de manhã. Então essa é a diferença. Buscar Jesus, mas buscar com coração. Buscar preparado, andar na fé, andar na lei do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. Então vamos buscar esse Deus, que só Ele sabe de que é que nós precisamos. Você crê, compartilha e comenta.